O piscina no teu peito me faz delirar Nossa xota quentinha eu vou mergulhar Então véi, minha sereia Se qualquer desgiratório ela chupa pra valer Tu chama a gola, tu quer gozar Agora eu vou te fuder no setor lá da feira Fica de quanto só safada pedindo pra coisa Quanto mais forte eu boto nela, ela pede e não para Então véi, minha sereia Pode sentar, rebola e joga Que eu vou botar tudo nessa show Pode sentar, rebola e joga Que eu vou botar tudo nessa show Este é o país da rua da feira Efeito como você curte de zoar É o que vocês querem Então véi, minha sereia O piscina no teu peito me faz delirar Nossa xota quentinha eu vou mergulhar Então véi, minha sereia Se qualquer desgiratório ela chupa pra valer Tu chama a gola, tu quer gozar Agora eu vou te fuder no setor lá da feira Fica de quanto só safada pedindo pra coisa Quanto mais forte eu boto nela, ela pede e não para Então véi, minha sereia Então véi, minha sereia Pode sentar, rebola e joga Que eu vou botar tudo nessa show Pode sentar, rebola e joga Que eu vou botar tudo nessa show Este é o país da rua da feira Efeito como você curte de zoar É o que vocês querem Então véi, minha sereia Hahahaha Efeito como você cria É o país da rua da feira É cúligura Efeito como você criou Simbominha